Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Por que homem bonzinho sempre se dá mal? Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, o tema do vídeo de hoje, como eu já disse, é por que o homem bonzinho sempre se dá mal? Ele sempre se dá mal porque ele não traz nenhuma novidade na pessoa dele. Ele é previsível demais, ele já foi conquistado por aquela mulher, ele já foi conquistado por aquele grupo de amigos, Ele não tem mistério nenhum, ele é um livro aberto, ele já falou da vida dele para todo mundo, dos seus pontos fracos, dos seus defeitos, ele é um livro aberto, como eu já disse. Então, ele já é totalmente conhecido, ele não oferece desafio nenhum, principalmente para uma mulher. E o que é pior, ele, por fazer tudo o que a mulher quer, seja ela sua namorada ou a sua esposa, ele vai para o polo feminino. E quando ele vai, quando ele sai do polo masculino e vai para o feminino, por ser um homem bonzinho, ele perde o brilho dele, masculo, ele perde o brilho masculo, tornando-se previsível, como eu já disse, fica na polaridade feminina e assim a mulher acaba enjoando de estar do lado desse homem, fazendo com que ela o humilhe, o despreze, o maltrate e coisas do tipo. É por isso que o homem bonzinho sempre se dá mal, porque ele é previsível, ele já foi conquistado, ele não é mais um mistério para ninguém, certo? Ele é um sujeito transparente demais. Todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe do que ele é capaz. Ele não oferece ameaça nenhuma, desafio nenhum. Então, ele cai no comum, ele se torna um sujeito medíocre. Simples assim. Bom, espero que tenham gostado da informação do vídeo de hoje, e para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.